E agora, finalmente, no final da tarde desse domingo, vamos cruzar a fronteira, vamos cruzar esta linha. Do outro lado, a Ucrânia e a situação de guerra. Russos estão usando bombas termobáricas. Bombas termobáricas são conhecidas pelo seu alto poder destrutivo, ficando atrás somente das bombas atômicas. Os caras estão apelando. Negociações a caminho. Pela primeira vez, representantes dos dois países se unem na Belarus para tentarem um possível acordo. O maior avião do mundo é destruído. Antony 225, considerado o maior avião do mundo, foi destruído por um ataque russo. Cabrini vai até a Ucrânia. Um dos maiores repórteres investigativos do país vai até a zona de conflito para poder entrevistar as pessoas e registrar imagens da guerra. Tudo isso e muito mais você vai conferir agora no nosso boletim Não Adivinho, que é onde eu trago as notícias mais recentes da guerra e a gente discute elas aqui. Beleza? Eu sou o Marcelo, fica comigo que depois da vinheta você já sabe. Estamos então no quinto dia de confronto entre a Rússia e a Ucrânia, onde os ucranianos seguem se mantendo firme, como vocês viram aí na última notícia que o Putin colocou ali a postos, armas nucleares. Ao meu ver, mais pela intimidação, mas é sempre bom a gente tomar cuidado quando estamos falando de um ditador maluco. Então vamos para as últimas atualizações do confronto. Novas explosões em Kiev, Kharkiv e Mariupol. Novas explosões foram ouvidas em Kharkiv, Kiev, que são as zonas que mais estão sendo atacadas, né? Inclusive, uma explosão bem forte foi ouvida e foi até registrada lá próximo de Mariupol, que é uma região ali que fica mais ao leste da Ucrânia. É dito que a Rússia está utilizando bombas termobáricas. Essas bombas termobáricas são bombas de um poder destrutivo enorme, ficando atrás aí, parece que somente das bombas atômicas. A suspeita é que utilizaram perto de Mariupol. Tem a imagem aqui, a gente vai dar uma olhada agora. Essa foi a filmagem que viralizou, galera. Olha aí, ó. Olha esse clarão. Primeiro o clarão, né? E depois, olha isso. Mano, bizarro, né? Cara, parece que ficou de dia, tá ligado? Primeiro deu um clarão e aí depois de novo, ó. Mano, você é maluco. Pensa nisso, véi. Pensa se você está numa estrada e acontece uma fita dessa? Bom, apesar desses novos ataques, as forças ucranianas afirmam que o ritmo dos ataques caiu. Numa nota das forças armadas ucranianas, eles disseram o seguinte, ó. O inimigo está desmoralizado e suporta pesadas perdas. Casos frequentes de deserção e desobediência foram notados. O inimigo percebeu que a propaganda e a realidade eram diferentes. Os ocupantes têm medo de nós. Bom, e aí? O que vocês acham? Vocês acham que realmente o inimigo está desmoralizado? Ou seria uma estratégia do Putin aí, dá aquela acalmada de leve e depois vem de novo com força total? Uma estratégia de guerra? Não sei. Comenta aqui embaixo. Negociações a caminho. Ah, pessoal, rapidinho aqui um recado para quem está passando por dificuldade financeira ou quer se preparar para essa crise que vai vir, é uma inflação ainda mais forte aqui no Brasil e quer ganhar, fazer uma renda extra de 2 a 5 mil reais por mês, fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou te mostrar o que eu estou aplicando aqui na internet que está fazendo tirar mais de 5 mil reais por semana. Na manhã desta segunda-feira, a Rússia e a Ucrânia meio que começaram a iniciar uma negociação lá em Belarus, na Bielorússia, né? Bielorússia. Bom, é um consenso entre os dois países sobre dialogarem abre a primeira possibilidade para o fim da guerra. Será? Será, galera? Não sei, hein? Bom, pouco tempo antes da chegada dos representantes lá, no lugar que eles fizeram a reunião, o Ministério das Relações Exteriores da Belarus publicou no Twitter oficial uma foto mostrando a sala toda preparada e disse o seguinte, ó. Em Belarus, tudo pronto para sediar as negociações Rússia-Ucrânia, aguardando a chegada das delegações. E aí, galera? Vocês acham que vai ter uma negociação? Eu, sinceramente, não acho, cara. Não acho que vai ter negociação, não, porque os termos que o Putin quer, o Zelensky já disse que não vai aceitar. O maior avião do mundo destruído. Bom, uma notícia triste para os ucranianos, né? O avião-aeronave, chamada de Miryar, ou sonho em ucraniano, ela estava estacionada num aeródromo perto de Kiev, quando foi atacada, né? A notícia foi dada pelas próprias autoridades ucranianas. Sem dúvida, essa é uma grande perda para a Ucrânia, né? Eles ainda afirmaram que irão reconstruir a aeronave, ó. Abre aspas. A Rússia pode ter destruído o nosso Miryar, mas eles nunca serão capazes de destruir o nosso sonho de um Estado Europeu forte, livre e democrático. Nós prevaleceremos. Fecha aspas. Isso foi o ministro das Relações Exteriores que disse. Galera, para vocês terem ideia do tamanho desse avião, só para reconstruir ele, estima-se que vão gastar em torno de 3 bilhões de dólares e mais de 5 anos. Olha que doideira aí, hein? Pensa no tamanho. Eles ainda disseram que vão botar aí a conta, o prejuízo na conta da Rússia. Abre aspas. Nossa tarefa é garantir que esses custos sejam cobertos pela Federação Russa, que causou danos intencionais à aviação da Ucrânia e ao setor de carga aérea. Fecha aspas. Bom, esse avião já estava na ativa aí há mais de 30 anos, desde os dias de glória da União Soviética, né? Esse monstro aéreo era normalmente usado para transportar suprimentos, né? Como em 2010, lá no Haiti, depois do terremoto que assolou o país. E até mesmo no início, nos primeiros dias aí da pandemia, né? Do Covid-19, ele foi usado para transportar suprimentos médicos nas áreas mais afetadas. Esse avião, para vocês terem uma ideia, era capaz de transportar 250 toneladas de suprimentos de uma única só vez, né? Além de possuir 84 metros de comprimento e 88 de envergadura. Tem uma imagem aqui que mostra exatamente a diferença dele para outros aviões comerciais normais. Mano, é gritante a diferença. Enfim, é lamentável um gigante desse porte morrer. Cabrini vai até a Ucrânia. Como não poderia faltar, um dos maiores repórteres e investigativos aqui do nosso país, né? Ele, o brabíssimo Roberto Cabrini, ele já cobriu diversas zonas de conflito, né? Inclusive, lá no próprio Afeganistão, né? Ele foi várias vezes lá, né? O cara é doido mesmo. Bom, ele está a caminho, na verdade, já chegou lá na Ucrânia para tentar trazer algumas imagens inéditas, entrevistas aí para a gente, né? Enquanto muitos tentam sair da Ucrânia por causa da guerra, né? O Cabrini está fazendo o caminho inverso. Está indo até lá para poder registrar. É dito que ele enfrentou alguns problemas para chegar lá, como falta de voo, temperatura baixa. Três horas, está difícil para falar, vocês podem perceber. Mas, tá aí, saiu uma reportagem lá no Domingo Espetacular. Você pode conferir ela aqui no YouTube. Inclusive, dá para a gente fazer um vídeo só comentando essa reportagem, né? Tem algumas polêmicas envolvendo ela, que eu acho que seria legal a gente fazer um vídeo só, exclusivo disso. Então, comenta aqui embaixo se vocês querem. Mas, não deixa de ser interessante a gente mostrar algumas imagens, como, por exemplo, ele foi em uma estação de trem. Do lado polonês, diz que estava lá lotado de refugiados da Ucrânia. Outra imagem bem pesada é quando ele mostra ali um monte de criança do lado de uma grade, esperando aí para fugir do país. Bem pesado também, né, galera? A gente fica vendo aí, ah, soldado, soldado não sei o que, atacou não sei o que, matou não sei o que. Cara, mas tem civis, inocentes e crianças, né, cara? Então, isso realmente pesa um pouquinho aí na hora de falar desse conflito. E tem um cara que vai trocar ideia com ele lá, o cara falando russo, ucraniano, sei lá que língua que ele tá falando. E o cabridão trocando ideia de boa, mano, muito louco. É o cara poliglota. Bom, pessoal, presta atenção, pra você que ficou aqui até o final do vídeo, presta atenção no que eu vou falar agora, tá? Essa é a oportunidade de você mudar a sua vida financeira, tá? Se preparar pro pior, porque tá vindo uma crise pior aí, vocês sabem disso. Tá, e não tem nada a ver com pirando de chamar pessoa, criptomoeda, tá? Não tem nada a ver com isso. Eu nem colocaria aqui a minha imagem, a minha credibilidade, né, pra poder indicar uma coisa pra vocês que eu mesmo não estivesse aplicando e vendo que funciona. Eu indico, porque realmente isso mudou a minha vida financeira, né? Bom, se liga só no exemplo aqui do Fabrício, o que ele disse, ó. Só bora, galera. Coloque em prática tudo que aprenderem e não tenha medo de errar. Façam, refaça até dar certo. Seja persistente que os resultados vão vir, pode ter certeza. Vamos pra cima, que é só o começo. Tá aí o print dele aí, o quanto ele conseguiu fazer. Aqui também o Daniel, tá? O Daniel, ele disse o seguinte, ó. A melhor coisa que eu fiz nesses últimos meses foi ter acreditado nesse mercado online. Deus me abriu as portas e eu conheci o Thiago. Ah, e como eu sou grato por isso? Ah, ele tá falando aqui, ó, que fez com apenas duas horas por dia. Olha aí, cara. Parabéns, Daniel. Bom, é claro que eu poderia citar aqui mais vários e vários exemplos, prints que mandam, né? Só que esse vídeo ficaria muito longo. O que eu tô querendo te mostrar aqui é que qualquer um consegue, tá? É só ter determinação. Não importa se você é novo, é mais velho, se você tem uma faculdade ou não tem, não importa. Qualquer um consegue. Então, se você quer mudar a sua vida financeira, o meu amigo Thiago Gomes, ele, que é meu mentor, me ensinou tudo sobre essa nova profissão, é só clicar no link aqui embaixo, que você vai diretamente falar com ele no WhatsApp. e ele vai te liberar um mini curso gratuito, que são quatro aulas online rápidas, pra você aprender e começar a ganhar dinheiro aí, transformar o seu celular numa máquina de fazer dinheiro. Então, não perde o tempo, não fica amoscando. Clica aqui no link aqui embaixo, beleza, galera? O tempo tá passando. Se você quiser clicar também, tudo bem? Tudo certo? Até o próximo vídeo. Até amanhã. Mesmo horário, mesmo canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho